Posso ser só frasco, mas contém o perfume. Flora e fauna são minha fortuna, e colho os frutos em vez de flores. Adormeço no corpo, sonho na alma e amanheço na mente. Induzem aborto, todavia espero parto. Posso ser só fungo, mas florestas fecundo. Telas, letras e cantos me fazem são, e viajo nas nuvens para evitar as teias. Afogo-me em festas e não encalho em teias. Imaginei-me bruxo, revelei-me mago e para cisnes fiz lago. Impõe-nos um esdruxo, mas vejo arte em toda parte. Eu? Prosa? Não. Basta-me em versos. Basta-me em versos. Basta-me em versos. Obrigado.